Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje como sempre né, vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar do pacote Darkfire que será lançado no começo do mês que vem Eu já tinha comentado sobre esse pacote aqui no canal, no caso eu mostrei as três skins que foram parte dele que já tinham sido vazadas Vai ter a versão sombria né, do cubo da skin da roqueira, a versão das sombras da Ark E a versão de lava do homem Mas além das skins eu já tinha comentado que vão ter três picaretas e três envelopamentos nesse pacote também Só que antes eles não tinham sido vazados, mas ontem de noite esses outros itens foram vazados como dá pra ver na tela As picaretas assim como as skins vai ter três estilos, o estilo da sombra, sombria e de lava E o envelopamento a mesma coisa no estilo de lava, sombria e das sombras como dá pra ver aí na tela Ou seja, se você gostou desses nove itens já prepare seu dinheiro, o pacote vai ser lançado no início do mês que vem A data prevista é pro dia 5 de novembro, mas por enquanto nada confirmado Assim que tiver uma data oficial de lançamento eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo que tem a ver com itens é sobre a famosa foice Essa picareta muita gente tá pedindo, né? Pelo que eu tô notando que volte na loja durante o Halloween desse ano Porque tipo assim, essa picareta pra quem não sabe foi lançada no dia 31 de outubro de 2017 No Halloween dois anos atrás Só que então, depois desse Halloween a picareta voltou somente no Halloween do ano passado E olhem só, no ano passado essa picareta voltou no dia 26 de outubro E hoje é o dia 26 de outubro também Então tem muita gente comentando que hoje essa picareta vai voltar na loja Claro, né? Isso pode ser que não signifique nada, mesmo assim é um detalhe bem interessante E um detalhe bem interessante também é que essa picareta apareceu até hoje somente 10 vezes na loja E nos últimos dois anos, em 2017 e também em 2018 Ela sempre apareceu no final do mês de outubro e no comecinho do mês de novembro Em 2017, né? Como eu disse antes, ela foi lançada no dia 31 de outubro E ela apareceu naquele ano também no dia 1 de novembro E no ano passado, ela voltou no dia 26 de outubro E a última vez que ela apareceu na loja em 2018 foi exatamente no dia 1 de novembro também Então o pessoal tá comentando duas coisas Uma delas é que a picareta pode voltar hoje mesmo aí de noite na loja E a outra teoria é que ela com certeza vai voltar até o final desse mês de outubro Até mesmo no comecinho de novembro aqui de 2019 Mas é claro, nenhuma dessas duas teorias são confirmadas Afinal, ninguém trabalha no Epic Games Mesmo assim, se você tá muito afim de comprar a Foice Já prepare se os bugs, né? Muito provável que ela vai voltar na loja até sexta-feira que vem Agora, trocando um pouco de assunto, mano Eu quero falar sobre essa notícia que fala a respeito de um processo aí da Epic Games Contra um jogador, né? Que testou aí o mapa do Fortnite capítulo 2 Olhem só o que diz aqui A Epic Games processou nessa sexta-feira Tá escrito com um Z ali, né? Mas tudo bem No dia 25, né? Ontem, na verdade Ronald Sykes Jogador conhecido aí por sua tag em Vice Bulhama 9 Aí, né? Na comunidade do jogo Por ter vazado informações sobre o capítulo 2 de Fortnite Iniciado na semana passada Segundo o Polygon, o processo registrado no estado da Carolina North nos Estados Unidos Afirma que Sykes quebrou o acordo de confidencialidade Ao revelar as informações que obteve como testador de experiência do usuário do jogo Ou seja, esse cara Ele testou, né? Aí o mapa do Fortnite capítulo 2 Antes dele ter sido oficialmente lançado É claro, né? Que foi um teste aí com o apoio da Epic Games Então a Epic Games, né? Contratou o cara, vou dizer assim Para testar, né? Se tinha algum bug, alguma coisa aí dentro do mapa Só que, mano, esse cara Ele acabou vazando o mapa do capítulo 2 Antes dele ter sido lançado Que no caso, foi essa imagem aqui vazada Uma parte do mapa apenas foi vazada Não o mapa inteiro, mas dá pra ver Que de fato, né? Foi o mapa que a gente conhece atualmente no jogo Só que é o que eu acho engraçado aqui naquela época Eu até comentei, né? Sobre esse vazamento aqui Só que eu falei que possivelmente era um vazamento fake Porque, mano, tem tanta notícia fake na comunidade De pessoas que falam, né? Que, ah, meu tio trabalha na Epic Games Meu amigo trabalha na Epic Games E acabou vazando o mapa e tudo mais E, sinceramente, eu fiquei bem feliz Em não ter acreditado nesse vazamento naquela época Senão muita gente não ia ter, digamos que, a surpresa De ter visto, né? O novo mapa desse capítulo 2, correto? Mas, enfim, né? O cara acabou vazando o mapa antes da hora Por isso, ele tá se dando muito mal Ele fez isso às custas da Epic e daqueles da comunidade Fortnite Que estavam aguardando ansiosamente a nova temporada do jogo Somente para ter algumas das surpresas planejadas pela Epic Estragadas pelos vazamentos de Sykes, né? Apontam os advogados da empresa no documento Procurado pela publicação, Sykes não comentou o processo A Epic Games, por sua vez, afirmou comentar processos em aberto Então, manos, olhem só O cara testou o novo mapa do jogo O que é um privilégio fazer isso antes da hora, tá ligado? E mesmo assim, ele acabou quebrando o contrato de confidencialidade E acabou vazando o mapa pra comunidade E, é claro, o cara vai se dar muito mal nisso Afinal, ele assinou o contrato de confidencialidade, tá ligado? Aconteceu a mesma coisa, basicamente, no lançamento da quarta temporada Naquela época, né? Tinha sido vazado Que ia ter um tema de super-herói, né? Aí na temporada, do passe de batalha e tudo mais E o pessoal acreditou naquela época Então, o cara que acabou vazando Se deu muito mal Ou seja, agora a história se repetiu dessa vez Com o Ronald Sykes, né? Com certeza, ele vai se dar muito mal nessa história toda Enfim, né? Uma notícia que eu achei bem legal trazer aqui para vocês E, galera, não sei se vocês estão ligados Mas a atualização de Halloween já foi confirmada Pro dia 29 de outubro Ou seja, na terça-feira Já vai começar o evento Fortnite Pesadelos E no ano passado Eles anunciaram, né? Alguns teasers um pouco antes do lançamento do evento Três dias antes, né? Pra ser mais exato O primeiro teaser tinha sido anunciado Pois bem, hoje é sábado E nenhum teaser foi anunciado, né? Por parte da Epic Games Aí, né? Pro evento de Halloween desse ano Mas, mesmo assim O usuário do Reddit chamado Gamesheed Acabou fazendo seu próprio teaser Aí, pro evento Fortnite Pesadelos Ele colocou ali na imagem O robô bruto E logo em cima, né? Comandando ele O monstro do cubo E embaixo, ele colocou aí O logo do Fortnite Pesadelos Só que, claro Esse é um teaser fake, né? Apenas uma criação Aí, de um usuário na comunidade Um post de humor, né? Afinal, são duas coisas Que o pessoal odeia bastante O robô E o monstro do cubo Só que é o seguinte Esse post Foi tão compartilhado na comunidade Nos últimos dias Que tem muita gente Me mandando mensagem Pensando que esse é um teaser verdadeiro Só que, galera Tá na cara Que é um teaser fake Afinal, ali atrás, né? Tem o símbolo X Da temporada X Tem o robô bruto E o monstro do cubo O Epic Games nunca ia fazer Uma coisa dessas Colocar o robô de volta E ainda mais com o monstro do cubo Comandando ele, tá ligado? Mesmo assim Achei um post bem engraçado Pra mostrar aqui pra vocês Agora eu quero falar, rapaziada Sobre essa sugestão Publicada no Reddit Pelo usuário chamado TheCharlieEco Acho que é assim que se fala Olhem só a ideia dele Que você consiga uma mochila aí do peixe dourado Caso você capturar esse item Pescando aí numa partida Pra quem não sabe esse item É da raridade mítica E é muito, muito difícil mesmo Você conseguir pescar esse item no jogo Praticamente, tipo, uma chance Muito, muito pequena Se você capturar, com certeza Você é muito sortudo Então a ideia dele É que o pessoal que consiga capturar esse peixe Vai ter uma mochila exclusiva na conta No caso, o próprio peixe, né? Que você pode usar Aí nas costas do seu personagem Como dá pra ver aí na tela Na demonstração que ele fez Então, manos É uma ideia que eu achei bem interessante Digamos que recompensa esse pessoal sortudo Que captura esse item na partida Mesmo assim, é claro Epic Games não comentou nada Sobre o assunto Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito dessa ideia aqui Também comente se você já captura esse peixe Mítico na partida ou não E já que eu toquei no assunto De posts do Reddit Olhem só essa publicação Feita pelo usuário Chamado 01 Ele publicou um vídeo Em que ele mostra Sua primeira partida Nesse capítulo 2 Todo mundo jogou a primeira partida Logo depois do trailer Com a skin do Jones E padrãozinho, correto? E tipo assim A primeira partida dele Ele caiu lá no litoral límpido E pra quem não sabe Esse local no mapa Tem uma aparência muito idêntica Ao antigo paraíso das palmeiras As estruturas são muito parecidas mesmo Tem até aquele hotel na cidade Que é bem alto Pois bem Ele foi cair exatamente Nesse mesmo hotel Só que o hotel É um pouco diferente agora Nesse capítulo 2 Por conta disso Ele acabou morrendo Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Ele tentou pular naquelas bordas Que tinham no antigo hotel Do paraíso das palmeiras Só que agora No litoral límpido Não tem essas bordas Nesse hotel da cidade Tá ligado? Então por conta disso Ele acabou morrendo Muito rápido Aí na sua primeira partida Dessa temporada Eu achei um vídeo bem engraçado Pra mostrar aqui pra vocês Então deixem embaixo Nos comentários Como é que foi A sua primeira partida Dessa temporada E também se teve Algum lance engraçado Assim como esse Que eu acabei de mostrar E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É só lembrando vocês Que hoje é sábado Ou seja Hoje na loja Tem grande possibilidade De alguns itens Serem lançados Então estou mostrando Na tela a vocês Todos os itens Encontrados dentro dos arquivos Até o momento Que ainda não foram lançados No jogo Então se você gostou De algum desses itens Já prepare Seus bugs Quem sabe Alguns deles Sejam lançados Hoje de noite ainda E se você quiser Comprar algum item Me apoiando Eu vou ficar muito feliz De verdade Com certeza Vai ajudar demais Além disso Você também vai poder participar De um sorteio De 100 mil V-Bucks Mais detalhes Na descrição Desse vídeo aqui Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Da sugestão De você conseguir Uma mochila exclusiva Do peixe dourado Caso você capturar Esse peixe super raro Na partida Com certeza Será uma mochila Extremamente rara No jogo E a Clara E a Clara Também comente A sua expectativa A respeito do evento Fortnite Pesadelos Que será lançado Já nessa próxima terça-feira E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também para aquele seu amigo Que está muito afim De comprar a Foice Para ele ficar sabendo Que de acordo Com algumas teorias É muito provável Que ela vai voltar Na loja Até o final Da próxima semana Para ele ficar muito ligado Aí né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui